E começou o carnaval em Florianópolis. Na noite dessa quarta-feira aconteceu a escolha da corte oficial e a nossa equipe esteve por lá para mostrar como foi. Quem será que foi eleita a rainha do carnaval? Vocês conferem agora. E foi dada a largada para a folia em Florianópolis e a cidade já tem a nova corte oficial do carnaval. Mas antes do concurso, que aconteceu na última quarta-feira, um trio elétrico esquentou os tamborins durante a tarde com marchinhas, que animou quem passava pelo centro da cidade. Ao anoitecer, foi dado início aos trabalhos para escolher a corte. Nós temos sete candidatas para a rainha do carnaval. Vai ser uma disputa acirradíssima porque Floripa tem essa tradição. É um momento mágico, um momento de retomada e será um grande carnaval. Este ano, o concurso contou com uma novidade. O casal de cidadão e cidadã samba também foram escolhidos na mesma noite. As duplas mostraram que estavam entrosados e com muito samba no pé. E quem levou a melhor foi a Crislane de Jesus e Jordson Vieira da Cunha, ambos representando a escola de samba Unidos da Coluninha. A sensação, primeiramente, eu acho que é de dever cumprido. A gente estava com propósito, né, Jordson, de trazer esse título para o nosso pavilhão, né? E a gente conseguiu. Hoje é com muito orgulho, com muita responsabilidade, estar agora representando todos os foliões, todas as escolas de samba de Florianópolis. Chegada a hora mais esperada da noite, a expectativa das torcidas que estavam presentes era grande. Cada uma torcendo pela sua favorita. Uma noite que abriu com o pé direito o calendário do carnaval na ilha. A noite está sendo um sucesso aí, esperando a corte. Estamos aqui na expectativa para que a partir de amanhã nós possamos já, com a nova corte, fazer com que esse carnaval seja o mais lindo do Brasil. A expectativa das candidatas também era grande no camarim. Todas se preparando ansiosas para subir ao palco. É a primeira vez participando de um concurso. As expectativas estão bem altas, mas estou preparada e quero dar o meu melhor lá em cima do palco. Confiante a gente sempre está, mas ao mesmo tempo a gente fica com aquele pé atrás, porque a gente não sabe como vai ser, mas eu estou apta a dar o meu melhor. E esse palco virou uma verdadeira passarela para todas as sete candidatas que concorreram ao título de rainha do carnaval de Florianópolis. Com o sonho de representar a folia da capital, com muita simpatia e, claro, samba no pé. A disputa foi acirrada. Todas elas mostraram que se prepararam e estavam prontas para se tornar a autoridade máxima do carnaval. Os jurados estavam atentos e deram suas notas para escolher a vencedora. Antes do anúncio, Camila e Silva, a rainha do carnaval de 2023, se despediu do reinado, mandando uma mensagem para quem fosse eleita a sua sucessora. Estou imensamente feliz, agradecida. Minha expectativa é que a nova corte seja tão feliz quando a nossa foi tão realizada, que elas aproveitem muito e sejam muito felizes nesse reinado. Na hora do anúncio, a emoção tomou conta. E é de Camila Moreira, da Unidos da Coloninha, o título de rainha do carnaval de Florianópolis. Ela disse que já vinha se preparando há mais de um ano e que seu objetivo foi alcançado. O que eu espero desse reinado é muita alegria, festividade, muita responsabilidade e respeito por toda a nossa diversidade e toda a forma de amar. É isso que eu vou levar para o carnaval. E com a corte completa, Florianópolis abre oficialmente a programação de carnaval na cidade. Eita, você viu só que linda? Que pernão, né? Que colchão. Você viu? A mulherada, olha, tá de parabéns, gente. Super preparadas aí para representar o nosso carnaval. Lindas, maravilhosas. Enche a tela para o povo de casa ver com detalhe. Esse jeito ali dança, hein, Maricela? Você viu? Você me disse que faz melhor, Fernando? Quero ver. Eu não sei dançar. Eu gostaria muito de sambar, mas não sei. Olha aí. As candidatas e a vencedora. A corte do carnaval de Florianópolis. Agora a corte tem diversas atividades. Vão passear pela imprensa. Vão receber os poliões. Vão divulgar a festa do carnaval de Florianópolis. Aí está. Amanhã, a partir das 11h30, eu vou estar ao vivo no Berbigão do Boca. É um pouco mais do carnaval de Florianópolis, que espero lá no Largo da Alfândega. Você vai estar lá amanhã? Vem bater um papo com a gente. Vai estar todo o pessoal da SBT. A gente bate um papo ao vivo. Me procura lá, viu? E você de casa, de todas as regiões, vai assistir um pouquinho da festa de Florianópolis que começa amanhã com o Berbigão do Boca no mercado público. É muito samba no pé na sua tela, dona Marista.